Há menos de três semanas do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda, cerca de 70% dos contribuintes ainda não enviaram as informações à Receita Federal. A dica de sempre ainda vale, não deixe para a última hora. Documentos organizados com comprovantes de rendimentos e despesas com educação e saúde. Esse é o primeiro passo para fazer a declaração do Imposto de Renda. O servidor público Gilberto Gomes ainda não fez a declaração, porque teve dúvidas no preenchimento. A educação com dependentes me deixou muito confuso. E para tanto eu tive que tirar dúvidas junto à Receita, mas agora está tudo sanado e vou fazer a declaração hoje. O prazo termina no dia 30 de abril, mas até agora 30% dos contribuintes, cerca de 8 milhões de pessoas, entregaram a declaração do Imposto de Renda. No total, a Receita Federal espera receber 25 milhões de declarações. O volume é o esperado, comparando com os anos anteriores, mas não é o desejado. Nós gostaríamos que o contribuinte estivesse antecipando a entrega, mas como nos anos anteriores, ele já está deixando para os últimos dias. Uma dúvida comum é saber que tipo de despesa com a educação e saúde podem ser deduzidas. Não podem ser deduzidos cursos adicionais, por exemplo, curso de inglês não pode ser deduzido, uma academia, um balé. Então, cursos adicionais ao ensino não são deduzidos como despesa de educação. Despesas médicas praticamente quase todas são dedutíveis. Médicos particulares, hospitais, clínicas, laboratórios. Então, isso independe também do seu valor. Para quem ainda não enviou a declaração, a dica é não deixar para o último dia. A Receita está preparada para receber, se não aumentou a capacidade de recebimento de declarações, mas não depende só da Receita, depende do provedor, do contribuinte, depende dele estar com a documentação em dia e, às vezes, até o seu equipamento também pode sofrer uma falha, uma pane na hora de entregar a declaração. Então, é sempre recomendado que não se deixe a entrega para a última hora. O interessante é que, neste ano, ele aproveite já esse ritmo da declaração de imposto de renda e já vá se preparando, juntando documentação, tendo uma pasta específica, né, para que guarde ali, então, todas as suas despesas, tanto com educação, como despesas médicas, como também movimentações patrimoniais, para que ele possa chegar no final do ano e ter essa documentação já fácil, para que, assim, ele faça também com tranquilidade a sua declaração de imposto de renda. Quem já entregou a declaração pode consultar no site da Receita Federal se ficou alguma pendência e, assim, fazer a declaração retificadora. Legenda Adriana Zanotto